Às vezes eu acho que eu sou tipo uma enciclopédia viva das skins de CS, mas de qualquer forma, eu descobri uma venda que aconteceu essa semana que me deixou intrigado, porque é uma faca Blue Jam que tem o melhor pattern do mundo, o 387 ó. Olha que engraçado, eu tô exatamente com 14.387 pontos no CS2, que bizarro velho, que bizarro. Hashtag 387 nunca foi tão real quanto hoje, na moral. Mas bom, vamos lá pra história, né? Depois que eu comprei essa daqui, é meio que o meu dever acompanhar todas essas outras aqui, pra entender um pouco mais sobre o mercado das facas Blue Jams, mais especificamente das carambides Blue Jams, com o pattern 387, que é o melhor pattern do mundo. E acontece que uma delas, a hashtag 8, com um float bem altinho de 0.79, foi vendida algumas vezes durante os últimos dias. Na realidade, dois dias atrás ela mudou de mãos. Eu fiquei sabendo disso, porque esse perfil onde a carambide estava oito dias atrás, comentou no meu perfil da Steam. Aparentemente esse chinês aqui tinha comprado a faca, e ele deixou um comentário aqui no meu perfil. Ele falou assim, me adiciona por favor, por causa da 387. A princípio eu achei que ele estava querendo saber da minha 387, mas depois eu entrei no perfil dele, e essa faca estava lá. E na hora que eu olhei, eu falei, caraca, isso daqui é uma 387, velho. O negócio está mais feio que bater na mãe, pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, essa é uma carambide 387. Mas olha só como que o desgaste acaba com o valor dela. Então, ao mesmo tempo, eu até achei legal perceber a diferença visual e estética de uma 387 Battles Card, para uma 387 WellWarn, que dá uma melhorada. E depois, para fio de teste de que... Cara, aqui o negócio começa a ficar bom, tá ligado? Cara, aqui o negócio começa a ficar bom. 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 E olhando essas nove facas, 387 Carambiche que já foram dropadas Eu consigo ter uma noção agora exata do preço de cada uma delas Porque esse chinês vendeu essa faca pra outro colecionador Que acabou de receber aqui a 387 Toda cansada, toda desgastada, né? E agora ele quer 60 mil dólares por essa faca aqui Que... Ah, tá, em game até que não é tão feia Não parece que ela é tão desgastada dependendo de onde e como bate a luz na lâmina da 387 Mas, cara, realmente é muita diferença pra mim É tipo assim, muito mais desgastado realmente Apesar de só ter aí 0.30 a mais de desgaste, né? 0.39 a mais de desgaste É muito desgastada E essa faca, até onde eu sei, ela vendeu por mais ou menos 40 mil dólares Me ofereceram ela alguns dias atrás Outro colecionador, não foi chinês Por 50k doll E eu achei, cara, pô, legal Interessante saber que uma carambiche 387 Toda cansada como essa Vale mais do que 4 Dragon Lores em Factory New Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei surpreso de ver como que o preço vai subindo De acordo com o float, né? Realmente, você dá um upgrade disso daqui Pra isso daqui vai custar 150 mil dólares a mais, velho É muita grana pra pegar uma carambiche como essa com pouco desgaste Mas e aí, o que vocês acham? 200 mil reais foi mais ou menos o preço que essa faca vendeu Será que é muito para esse item aqui por causa do desgaste dele? Ou será que tá ok o preço? Eu acho que o dono vai querer um lucro aí perto de 100 mil reais, né? Ele pediu 300 mil na faca Então, ele tá ambicioso E provavelmente vai ter que segurar um tempo pra conseguir vender Por essa quantidade de grana Porque existem outras facas lindíssimas nessa faixa de preço Como, por exemplo, uma talon 100% azul Com um desgaste um pouquinho alto Eu achei interessante E eu sempre preciso saber tudo Sobre as skins que são similares às skins que eu tenho Então, acho que eu tenho uma noção completa aí De todas as 387 do mundo agora Que essa daí é a segunda mais desgastada Vendeu por 200 mil reais Acredita ou não? Tem uma carambiche mais desgastada que essa Ela foi dropada em 0.98, mano Essa é a 387 mais desgastada do mundo Ela quase veio 0.99 Quase bateu ali na trave no final do desgaste E essa faca também já vendeu no passado Se eu não me engano foi na casa aí de 20 mil dólares Pô, a gente se vê na próxima Tamo junto, um abraço, falou!